E aí D-hackishon Berrack é melhor Aumenta a duração de enxame macabre e conserve a armadura mágica Eu acho que vou ter que ter uma armadura mágica aqui Essencialmente a regeneração de vida Aumenta a velocidade de movimento Acho que vou ter que... 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Que a batalha comece Morreu, morreu 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 Caraca Que dano foi esse? Poder Morreu 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 Seu espirito é forte Morreu no parque Enemigo abatido Repede inimigos, aumenta a essência Abaixa Não sei se repede Minha força entorna Mais essência Não sei se repede Não sei se repede Puxa 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 Rar cuerpo Puxa 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 Passar Arrastados Acelero Aca?" Aca Puxa Puxa renewable E aí Luiz anjo sorrei para você Tato é Bala Então Então E aí E aí Esse E aí Ah, cara, será que você pegou alguém aqui mesmo? Agora você se fodeu Tudo o dano recebido Eu vou pegar isso Que valente Ah, foi geral Passacre É um anjo sorriso para você Seu espírito é forte, rapaz e duplo A mental alcança Aumento o dano do ataque Aumento o dano do ataque Reduz a armadura A causa da seleção Aumento o dano do enxame Vou pegar isso Que bom Eu vejo você Eu vejo você Admirável Vou pegar isso Eu vejo você Não Aumento o dano do ataque 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 aí pediu né pediu né aumenta o alcance aqui e aí e aí e aí e aí e aí o anjo sorrinho para você abate duplo abate triplo abate quadro boa boa e aí 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 Ah, ai Errou Ah, vai aparecer aqui né velho Um feito admirável Bastilha destruída Rivalente Abate duplo Guava Língua mais bonita Eu estou voltando Abate Abate E divertiu Abate 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 Ehehehe O que é minha? Massacre Seu espírito é forte Gigi Gigi Vitória Mvp Muito bom Mvp Muito bom Vou pegar aqui Vamo voltar ai na liguizinha Foi isso ai, falous